... colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel, a gente tentou... ... colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel, a gente tentou... ... colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel, a gente tentou... ... colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel, a gente tentou...